Ora, imaginemos que temos aqui um tubo, isto é a entrada e neste tubo está a entrar um fluido com uma velocidade de módulo V1 e a uma pressão igual a P1. A área da secção reta à entrada do tubo é igual a A1. O tubo sobe e fica mais estreito. O fluido está a sair do tubo com um módulo de velocidade igual a V2 e a pressão que exerce quando sai... Vamos imaginar que existe aqui uma membrana na saída. Qual é a pressão exercida sobre ela ou sobre o fluido adjacente? A pressão do fluido à saída do tubo é igual a P2 e a área da extremidade mais pequena, e não tinha que ser mais pequena, é A2. Esta extremidade encontra-se a uma altura média de H1 e a água a sair por esta extremidade encontra-se a uma altura média de H2. Não nos vamos preocupar muito com a diferença de altura entre o topo e a base do tubo. Vamos assumir que as alturas H1 e H2 são muito maiores em comparação com o diâmetro do tubo. Lembrem-se que existe um fluido a atravessar este tubo. Vamos agora passar a um assunto recorrente em física, que é a Lei da Conservação da Energia. A lei diz que num sistema fechado, a quantidade de energia que entra no sistema tem de ser igual à quantidade que sai. A energia que entra é igual à energia que sai. Qual é a energia que entra no sistema ou a energia a que se encontra o sistema à entrada do tubo? É o trabalho que se fornece ao sistema mais a energia potencial do sistema mais a energia cinética do sistema neste ponto. Sabemos pela Lei da Conservação da Energia que isto tem de ser igual ao trabalho que sai do sistema mais a energia potencial no ponto de saída mais a energia cinética neste ponto. Disse muitas vezes anteriormente que a energia potencial de entrada mais a energia cinética de entrada é igual à energia potencial de saída mais a energia cinética de saída. Mas no cálculo da energia a entrar no sistema, também temos que considerar o trabalho. Por isso, acrescentámos o termo relativo ao trabalho a esta equação que diz que a energia que entra tem de ser igual à energia que sai. Com esta informação, vamos ver se consigo fazer alguma coisa interessante com este tubo que desenhei. Qual é o trabalho que está a ser fornecido a este sistema? Sabemos que, por definição, o trabalho é igual ao módulo da força vezes a distância percorrida. No nosso caso, é o módulo da força à entrada vezes a distância. Mas que distância? Durante o intervalo de tempo T, o que vai acontecer? Aprendemos no último vídeo que após o intervalo de tempo T, o fluido poderia deslocar-se esta distância. E qual é esta distância? Esta distância é igual ao módulo da velocidade inicial vezes o intervalo de tempo T. Esta é a distância. Como se calcula o módulo da força? O módulo da força é igual à pressão vezes a área. Podemos verificar isso ao dividir o módulo da força por uma área e depois multiplicar por essa área. O módulo da força de entrada a dividir pela área de entrada vezes a área de entrada. Dividimos e multiplicamos pelo mesmo número. Isto é a pressão e isto é a área. Vezes a distância percorrida pelo fluido. Por sua vez, é o módulo da velocidade inicial vezes o intervalo de tempo T. Então, o trabalho fornecido é igual à pressão à entrada vezes a área de entrada vezes o módulo da velocidade inicial vezes o tempo. O que é esta área vezes o módulo da velocidade vezes o tempo? É o volume de água que entrou para o tubo durante aquele intervalo de tempo. Isto é igual ao volume de fluido que se deslocou no tubo. Sabemos também que a densidade massica ou densidade de massa é dada pela razão entre massa e o volume. Ou que o volume vezes a densidade massica é igual à massa. Ou que o volume é igual à massa a dividir pela densidade. Então, o trabalho que eu estou a fornecer ao sistema... Sim, eu até sei que parece que estou a fazer muitas coisas meio doidas, mas vão acabar por fazer sentido. Vão ver. O trabalho que está a ser fornecido ao sistema é igual à pressão na entrada vezes o volume de fluido que se deslocou naquele período de tempo. Esse volume de fluido é igual à massa do líquido que se deslocou naquele período de tempo... E vamos chamar a isso a massa de entrada M1 a dividir pela densidade. Espero que tenha feito sentido. Ora, como sabemos, o volume de fluido a entrar vai ser igual ao volume de fluido a sair. Então, a massa de entrada vai ser igual à massa de saída porque a densidade não se altera. Por isso, não precisamos distinguir massa de entrada de massa de saída porque a massa mantém-se constante. Em qualquer intervalo de tempo, a massa que entra no sistema vai ser equivalente à massa que sai do sistema. Já temos uma expressão, uma expressão interessante para o trabalho que é fornecido ao sistema. Qual é a energia potencial do sistema neste lado esquerdo do tubo? A energia potencial do fluido que entra no sistema durante o tempo T. A energia potencial do sistema vai ser igual àquela massa de fluido que já referi, vezes a aceleração gravítica, vezes a altura inicial H1. E qual é a energia cinética neste ponto? A energia cinética na entrada é igual à massa neste volume de fluido, neste cilindro que eu estou a apontar, vezes o módulo da velocidade do fluido ao quadrado, a dividir por 2. Qual é, então, a energia total neste ponto do sistema durante este período de tempo? Quanta energia entrou no sistema? A energia vai ser igual ao trabalho fornecido, que é igual à pressão P1. Vou apagar isto tudo porque estou a ficar sem espaço. Se calhar também não vou ter tempo suficiente, mas não faz mal. É melhor do que ficarem confundidos. Então, voltando ao que estávamos a fazer, a energia total que entra no sistema é igual ao trabalho fornecido ao sistema, que vai ser igual à pressão P1, vezes a massa, a dividir pela densidade do fluido. Isto é o trabalho fornecido ao sistema. Mais, como se calculava a energia potencial? Escrevi aqui MGH1. M é a massa deste volume de fluido e H1 é a altura média a que se encontra o tubo neste ponto de entrada. Podemos pensar em H1 como a distância a que o centro de massa do fluido V1 se encontra da superfície da Terra. Temos aqui o G, por isso assumimos que estamos na Terra. Isto é a energia potencial à entrada do tubo. Falta somar a energia cinética M vezes V1 ao quadrado sobre 2. Esta é a energia cinética à entrada do tubo. Sabemos que esta energia tem que ser igual à energia que sai do sistema. Vou arranjar mais algum espaço. Não precisava de apagar isto aqui em cima. Não vou usar este espaço, mas fica melhor. Ora, isto vai ser igual à mesma coisa no lado de saída do tubo. Esta expressão vai ser igual ao trabalho realizado pelo fluido à saída. Vai ser igual à pressão P2 vezes a massa, a dividir pela densidade mássica, mais a energia potencial do sistema neste ponto, que é igual a MGH2, mais a energia cinética à saída, que é M vezes V2 ao quadrado, a dividir por 2. Fiquei sem tempo, por isso teremos de continuar este assunto no próximo vídeo.